E aí, você que tá pensando em entrar num curso de martelinho de ouro? Olha só, provavelmente você já fez várias e várias pesquisas aí, você viu vários vídeos, não é isso mesmo? E você, provavelmente, você pegou uma conclusão seguinte, olha, eu vou ter que entrar, treinar, 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 sair, treinar e com o tempo que eu vou virar martelinho de ouro. Olha só, quero te falar o seguinte, olhando nos seus olhos, não é desse jeito que você vira martelinho de ouro, você entra nessa profissão, não é só dessa forma que você vira, lógico, essa forma aí você vai virar, porque você tá repetindo um processo até você aprender, beleza? Olha só, tem uma metodologia que a gente usa da IPDR, dentro do curso Hammer Day, é um dos cursos maiores que a gente tem no Brasil hoje em online, a gente usa uma metodologia lá onde você é capaz, certo? De entender a chapa e entender o processo muito rápido, certo? Num nível muito, muito grande. Cara, você deve tá falando, caraca, como que é isso? Não tem como fazer isso, olha só, esse tipo de amassado que eu vou te mostrar aqui agora, é um dos amassados hoje em dia na área do martelinho de ouro, é um dos amassados que mais pagam, é isso mesmo, é um dos amassados mais valiosos, tanto pro cliente, certo? Que o cliente assusta com esse tipo de amassado e tanto pro técnico. Mas aqui você tem que ser rápido e tem que ter uma qualidade muito, muito superior, certo? Você pegar um serviço desse aqui, se você pegar esse tipo de serviço e demorar 3 horas, 4 horas pra fazer esse tipo de serviço, você pode até ganhar dinheiro no dia, mas você não vai ganhar dinheiro no martelinho. Um serviço desse aqui, a gente faz ele entre meia hora e 40 minutos. E eu vou te mostrar como que esse serviço aqui pode ficar agora. Olha só, como você está vendo aí, esse é um serviço que ele fica imperceptível para o cliente, porque você trabalha com a metodologia da IPDR, a metodologia de você entender como que a chapa, ela reage através de os pontos que você aperta ali, certo? Não é só aquela base, ah, como que eu trago um amassado desse, empurra ele pra cima, depois a gente vai pra acabamento. Não, a IPDR, ela não trabalha desse jeito. Ela trabalha mapeando o amassado, entendendo a chapa, e aí sim você vai encostar, ou empurrar, ou massagear, ou espalhar no lugar certo. Você não joga na loteria, vou apertar aqui pra ver o que vai acontecer. Não, a IPDR, ela trabalha com a seguinte base, eu vou encostar aqui porque vai acontecer isso, e isso eu vou fazer isso. Então, você trabalha muito mais rápido, você trabalha com um acabamento muito grande, e, rapaz, você ganha e fatura muito mais, beleza? Quer aprender essa metodologia, quer saber o que eu estou falando? Olha só, tem esse botãozinho aqui embaixo, clica nele, faça sua inscrição, vou te dar um presente e vou te direcionar aí com mais informações, beleza? Então, te espero na próxima martelada e lá dentro.